A brujou, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração até se machucou Noite do meu lado, fico imaginando Mas como pude cair nessa falsa de amor? Meus parabéns pra você, que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Meus parabéns pra você, que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso A brujou, acabou, pra que fingir esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração até se machucou Noite do meu lado, fico imaginando Mas como pude cair nessa falsa de amor? Vem, meus parabéns pra você, que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Meus parabéns pra você, que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Música 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 Beija minha boca, eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou eu seu defensor e vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia maltratável, faço o que ela quer fazer Beija minha boca, eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é caso louco Ela é casada, mas quer separar Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou eu seu defensor e vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia maltratável, faço o que ela quer fazer Não, Silva, gravações Diretamente de Surubim pro Brasil Gravando Marcelo Silva pela primeira vez Eita, gravação maravilhosa Alô, nação do meu Brasil Que gosta de curtir a tua música Aqui é Marcelo Silva pedindo passagem Abre que eu quero passar Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria E tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Eu já tô chapado e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o MS apagou a luz Vem, vem Eu te agarrei novinha e pode pá Eu te beijei novinha e pode pá Eu te beijei novinha e pode pá Eu te conquistei novinha e pode pá Grava Marcelo, sigo meu padrão que é sucesso É estou papá Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha e eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Quem está sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Eu já tô chapado e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o MS apagou a luz É Marcelo Silva Eu te agarrei novinha e pode pá Eu te beijei novinha e pode pá Te conquistei novinha, novinha É mal gravações Eu te agarrei novinha e pode pá Eu te beijei novinha e pode pá Te conquistei novinha, novinha Eu te beijar todo Eu te beijei novinha e pode pá Eu te beijio novinha e pode pá Eu te byijo novinha e pode pá Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga, ela foi prejuada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora já vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido, vim trair Cala a boca, pois estava aqui, quando ele sim, me falou da lingerie A que eu comprei pra ti, tanto eu te dei, e te confiei, aonde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica agora Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora já vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido, me trair Cala a boca, pois estava aqui, quando ele sim, me falou da lingerie A que eu comprei pra ti, a que eu comprei pra ti Tanto eu te dei, tanto que eu errei, aonde que eu errei Como a culpa é minha Sua ingrata Explica agora Explica agora Não tô ligando Nem me importando Com quem cê fala ou com quem tá andando Se tá sorrindo ou se tá chorando Eu tô vivendo Me envolvendo E são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Eu tô vivendo, me envolvendo E são dez dias pra eu tá sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Eu tô bem, só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta do bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta do bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui É Marcelo Silva ao vivo Maltratando os corações Falou não, Silva, gravações de Surubim Grava que é sucesso, meu padrão A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, mas não consegui segurar Me deu vontade de saber onde ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou Pica dela andou Aí eu vou bebendo seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, mas não consegui segurar Me deu vontade de saber onde ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou Pica dela andou Aí eu vou bebendo seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Alô seu João Desliga esse wi-fi que eu não tô aguentando mais não Com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trago é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não só agora ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Seu visto e desclusivo ela tem o do mesmo Amor eu te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu te trair Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não só agora ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Seu visto e desclusivo ela tem o do mesmo Amor eu te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo É sucesso Derruga meu patrão Agora uma pergunta Será que não cabe eu nessa mala aí também? Do jeitinho cabe Se eu não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando Você chegar Ouvir falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvir falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Eu não vou bem Será que não Cabe eu nessa mala aí também? Alô Luciano Sou meu patrão Divulga que é sucesso Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah E nem ficar sentado esperando Você chegar Ah, 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 ah Ouvir falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvir falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Eu não tô Eu não tô bem Será que não Cabiu nessa mala Aí também É Nau Silva Gravações Gravando tudo ao vivo Alô Nau Silva Grava aí meu patrão Que é sucesso É show Oh, paixão Oh, paixão Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá Me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei É Marcelo Silva Fernambuco Brasil Por toda minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje eu te encontrei Eu sinto algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Mexeu comigo O vento que te trouxe Eu ainda nem sei Mas morava nos sonhos Que um dia sonhei Eu sinto algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá Me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei É sucesso Vamos cantar No telefone você tem coragem E dizer que não me ama E por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe Que é bem diferente A sua voz trava O seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo que em seus olhos ainda me ama Mandou ele usar doce cabana Pra lembrar Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele E é por mim Que você tem prazer Resolve de uma vez Essa indecisão Para de ficar Ficindo com seu coração No telefone você tem coragem De dizer que não me ama E por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe Que é bem diferente A sua voz trava O seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo que em seus olhos ainda me ama Mandou ele usar doce cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez Essa indecisão Para de ficar Mentindo com seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele Que tá com ele pra me esquecer Ei menino, respeita Ela sempre foi fiel com você A pariga não, viu? Só porque virou sua ex Tanto faz ou tanto fez Mulher era apaixonada E olha só, não tem um mês Você não sabe o que é o amor Quando quis ela se viu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só corpinho bonito Ela também tem coração Zé Lucilva, Zé Lucilva, ao vivo Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha só, não deu um mês Você não sabe que é o amor, quando quis ela se viu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só corpinho bonito, ela também tem coração Alô Luciano Som, alô Pingo Som Divulga que é sucesso, meu padrão Rapariga não, rapariga não